Música Quantia reconhecida pelo devedor representa a parte líquida da condenação e pode ser exigida de imediato, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que na fase de liquidação da sentença, etapa em que se apura o valor certo da condenação, a quantia reconhecida pelo devedor como devida é considerada parte líquida, podendo ser exigida de imediato. No processo em julgamento, três empresas do ramo imobiliário foram condenadas a pagar indenização a outra empresa devido aos prejuízos causados por inconsistências em contrato de locação. A partir da decisão, a empresa credora indicou o valor de quase 265 milhões de reais para a dívida. Já as devedoras reconheceram como correto o valor de aproximadamente 15 milhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo de primeira instância, que autorizou o cumprimento imediato da sentença a partir do valor declarado pelas devedoras e determinou que a liquidação prosseguisse para apurar o saldo remanescente, designando um perito contábil. Em recurso especial ao STJ, as devedoras defenderam a impossibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença enquanto a liquidação estivesse pendente. O relator na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que não há controvérsia com relação ao valor mínimo devido, já que as devedoras reconheceram e declararam como devida a quantia de mais de 15 milhões de reais. Ao negar provimento ao recurso, o ministro esclareceu que o Código de Processo Civil autoriza expressamente a cobrança imediata do valor líquido.